Bom dia, meu povo! Olha a labuta da roça, já começou. Deixa eu ver dar bom dia pra galera, mãe. Oi! Querido, o que é que temos hoje para o almoço? Churrasco, maionese, arroz, feijão com costela, batata doce, salada, carol. É! Olha esse feijão dela com costela, minha gente. Quem é que gosta? Aí um arrozinho bem soltinho, uma carnezinha assada, uma batata doce, uma maionese, uma saladinha, uma pimentinha e o velho cara de chibata. Nube, esse velho fez tanto sucesso no riachão. Era só as novinhas correndo atrás dele. Ah, sabe o que é que ele disse a mim? Sem ano passado, ia comprar um carro, ia botar uma negra bem novinha, mas ele ia se danar no mundo. Não, boinha, tu disse isso, boinha. Era só eu, homem. Não, deixa... Olha o prato do boinha, como é que ele faz. Um feijão, aí vai botar aqui, aí ó, um arroz. Vamos lá. Aí, ó, tirar a maionese, batatazinha doce. É, tá, boinha, vai passar. É a vida da roça, boinha. Ó, aqui o Diogo Dutra, cadê o boinha? Não é, ele é churrasqueiro do dia de hoje. Linguiçazinha apimentada, costelinha. E tem banana? Tinha mais carne aqui. Banana assada na brasa. É, tá, eu tenho compreta. Tá, eu tenho compreta. Tá, eu tenho compreta. Não, não é 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 compreta.